Música Os percevejos são insetos que podem apresentar variados aspectos corporais, podendo até se camuflar como um espinho. Muitas pessoas os confundem com besouros, mas os besouros têm algumas diferenças básicas. Por exemplo, eles apresentam um par de asas endurecido chamado de élitros, que serve para protegê-los. E num caso como este que estamos vendo, é até fácil de entender esta confusão. Mas olhando detalhadamente o besouro, podemos ver que seu aparelho bucal é mastigador, apesar que este exemplar é muito parecido com alguns percevejos e se utiliza deste artifício para se proteger de seus predadores, já que imita espécies de percevejos que espelem uma toxina líquida, de cheiro repugnante, e que algumas pessoas curiosas já devem ter tido o desprazer de se impregnar com tal líquido. Já os percevejos verdadeiros, normalmente não apresentam um par de élitros, e sim dois pares de asas funcionais. E seu aparelho bucal é sugador, geralmente constituído por um tubo que neste aqui, podemos ver saindo da parte da frente de sua cabeça e se escondendo por baixo do seu corpo. Eles também podem apresentar uma proteção para suas asas. Um dos aspectos que podem caracterizar alguns percevejos é este que estamos vendo aqui. Este ato de valentia e determinação tem vários motivos. Sim, são seus vários ovos, que ele protege com muita coragem. Nesta cena, podemos ver com mais detalhes o seu aparelho sugador, que aqui é usado para manter limpa a superfície de seus ovos. Mamãe Percevejo tem que manter seus ovinhos limpos por um bom tempo, até a eclosão das pequenas ninfas. Na sua curta existência, esta espera pode ser comparada a uma verdadeira gestação. E é claro que ela não pode ficar o tempo todo imóvel, passando este período de espera fazendo alguns exercícios e mantendo seu corpo limpo de parasitas externos. Apesar do que pensa a maioria das pessoas, os insetos são muito meticulosos na sua higiene. Principalmente, os insetos alados, porque qualquer partícula estranha sobre seu corpo pode interferir muito no seu voo. Apesar de seus cuidados pessoais, o seu maior interesse agora está na sua prole. Mas sem querer ofender esta mãe cuidadosa, vamos falar de uma família de Percevejos que é particularmente meticulosa na guarda de seus descendentes. Este Percevejo, que possui um prolongamento protetor para suas asas, muito parecido com o que os besouros têm, é capaz de oferecer uma proteção realmente efetiva para sua prole. Não apenas defensiva, mas até um pouco ofensiva. E que após o seu heróico ato, ainda solta o seu brado de vitória. Apesar de suas cores de alerta, alguns insetos podem inadvertidamente cruzar o seu caminho. E o som serve para reforçar o seu sinal de alerta. Após algum tempo, nascem suas pequenas ninfas, as quais ela guarda com a mesma determinação com que guardava seus ovos. Uma outra curiosidade é que mamãe Percevejo nutre suas crias com um líquido que os manterão por algum tempo e que após algumas mudas ficarão com uma linda cor verde metálica de um reluzente adolescente. A polêmica do que pensam os insetos e como pensam é muito inflamada. Mas uma coisa é certa. Mesmo nossos elaborados sentimentos nos levam a um destino final alcançado por eles em sua simplicidade. A polêmica do que pensam é muito frio. A polêmica do que pensam é muito frio. A polêmica do que pensam é muito frio. Legenda Adriana Zanotto